Galera, eu vou fazer esse vídeo falando do documentário do canal Acabo Seris Toritino, mas especificamente de um texto que tem no site oficial do canal, que um amigo do Facebook me mandou, o Thiago, também tem o mesmo nome, o meu xará, e onde descreve uma teoria que Hitler e sua esposa Eva Blau teria escapado através de um navio forjado à própria morte primeiro, usando um dobrê e embarcando em um navio de Tenerife às Ilhas Canárias. Tudo isso eles dizem que encontraram documentos do FBI que falam sobre essas questões. Primeiramente, o FBI é uma polícia que liga com investigação de casos dentro dos Estados Unidos. Outro detalhe, a agência de espionagem, se fosse um documentário da agência de espionagem americana, CIA poderia até dar um ponto de, como diria, veracidade para esses documentos. Porque quem trabalha com investigação de inimigos, com investigação de outros países, é a CIA. O FBI trabalha com investigação de crimes federais dentro do território estadunidense, e não compete a ele fazer investigações desse caráter. O que se sabe sobre a morte de Adolf Hitler é que, se ele deixou escrito para seus comandantes, se caso ele perdesse a guerra, que ele e a esposa dele iriam se matar, e seus soldados ficariam incumbidos de queimar os corpos, transformando-os em cinzas, para que o Hitler não queria se entregar para as forças aliadas. Por isso, ele se matou. Alguém pode alegar, mas não encontrou o corpo, foi justamente por essas questões que eu falei. E se for assim, devemos duvidar até mesmo da morte do Osama Bin Laden, porque não mostraram o corpo. Fotos podem ser forjadas. Poderia ser verdade, essa questão? Poderia sim ser verdade. Mas, para que possamos afirmar com absoluta certeza, que deveriam ter mais evidências documentais, para que houvesse um revisionismo da historiografia da Segunda Guerra Mundial. Caso contrário, essas teorias caem no elemento das teorias da conspiração. E no mais, galera, falou! Obrigado. Obrigado.